Olá pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Minecraft Amigos Já tinha vários dias que não trazia Minecraft Amigos Mas estamos aqui de volta com Minecraft Amigos E eu quero saber se vocês querem que eu traga Minecraft Amigos novamente diário Todos os dias Minecraft Amigos no canal E se vocês quiserem que Minecraft Amigos passe a ser um vídeo diário no canal Provavelmente vamos aumentar a quantidade de vídeos para 3 vídeos por dia Então por favor, digam-me nos comentários se vocês querem ver mais Minecraft Amigos E deixem o vosso like que é muito, muito, muito importante E hoje vamos para a dimensão do diamante Ou pelo menos a dimensão das cavernas, a dimensão das grutas, a dimensão dos minérios Porquê? A dimensão da mineração É uma dimensão onde nós só vamos encontrar grutas Vamos só encontrar cavernas para minerar carvão, ferro, esmeralda, diamante, redstone, ouro, lápis lazuli Todos os minérios do Minecraft E provavelmente também seja capaz de aparecer algum minério relacionado com mods Se houver ligação de um mod com o outro é capaz de aparecerem lá minérios de mods também Basicamente nós vamos para a dimensão deste bloco aqui O que acontece com esta dimensão pessoal? Primeiro, não fui eu que pus este bloco aqui Este bloco apareceu completamente aleatório aqui Eu não sei quem é que pôs este bloco aqui Supostamente, eu perguntei ao Adriano E o Adriano disse-me que supostamente este bloco Quando é eliminado ou deixa de existir No mundo original E há alguém dentro dessa dimensão E tem o bloco lá para poder voltar para o mundo normal Quando volta para o mundo normal Como não existe o, entre aspas, portal de saída O portal é gerado automaticamente novamente no mundo No mundo normal E nesse caso foi o que aconteceu supostamente E o bloco, a saída do portal Foi criada na minha casa Então este bloco aqui foi criado aleatoriamente aqui Dentro da minha casa Pronto, passou a ser meu Passou a ser meu Não quero saber Não quero saber E eu tenho que descobrir como é que se chama o bloco Porque eu não sei como é que se chama Mining, talvez mining Deixa eu ver, mining Está aqui, mining bloco Mining Dimension Teleporter É muito fácil de fazer É com madeira Madeira, 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 qualquer madeira E uma Stone Pickaxe Eu vou fazer mais um Pelo sim, pelo não Para não dar cagada Deixa-me ver só se eu tenho aqui alguma madeira Eu tenho aqui madeira normal Mas nós vamos precisar madeira Tipo, sem processar Ok? Temos aqui madeira sem processar E precisamos de preda De predita Ok? Predita E temos aqui sticks também E eu acho que devemos ter por aqui Alguma preda Estamos aqui com preda Nem precisei de descer Nem precisei de descer Para a casa lá em baixo Para a casa do Drácula Nem foi necessário Vamos fazer então aqui uma picareta de pedra E nós com a nossa super pickaxe Com a nossa super pickaxe Nós vamos estourar Nós vamos estourar Isto está-me a dizer que só agora que eu criei uma picareta de pedra Porquê? Porque parece que houve um reset A nível de achievements E a nível de TPs E a nível de tudo Aqui no servidor Porque se vocês forem ver Eu só tenho estes 3 TPs Que os criei agora Antes de começar o vídeo Porque eu perdi os meus TPs todos E acho que muita gente perdeu os TPs todos E não só Os achievements foram perdidos E etc Pelo menos A nível de itens não se perderam Então está tranquilo Vamos lá Vou precisar então agora De ver se eu tenho aqui a minha outra super pickaxe Porque eu acho que eu tinha outra super pickaxe Não me lembro onde é que ela está Deixa eu ver Ui Ui Não estou a ver em lado nenhum Está aqui a minha outra super pickaxe Porquê que eu quero pegar a minha outra super pickaxe? Porque eu quero andar a explorar Eu vou explorar muito pessoal Bom Vamos lá Precisamos de pôr logs aqui à volta Perfeito Vamos pôr então madeira aqui à volta Qualquer madeira serve E uma stone pickaxe E vamos então ter o bloco de Mining Dimension Teleporter Como já temos um aqui Vamos levar este pelo simple Não vai ser que depois de entrarmos Não cria o bloco Como portal Não cria o portal de volta Ok? O portal para poder voltar Então Resumidamente Já temos então aqui o nosso bloco Já sabem como é que se cria também O que acaba por ser bom Eu vou guardar isto no lugar certo Vou voltar aqui a fazer cagada Isto estava aqui Isto estava aqui E agora A resta Esta madeira estava aqui E o stick também estava aqui dentro Entretanto Vou guardar a Super X Vou guardar a Poppy Vou guardar a Super Shovel E vou guardar esta Reinforced E vamos guardar estes Iron Ingots Para andarmos aqui com muito material Connosco Para podermos também ter espaço Para poder explorar bastante Então pessoal Preparem-se Porque em 3 2 1 Blau Joining World Já estamos aqui Como podem ver Temos aqui bem O lugar Mano 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 Querem carvão? Pega carvão Querem carvão? Pega carvão Mano Assim de simples Mano Queres carvão? Pega carvão Mano Tranquilidade Tranquilidade das massas Tranquilidade das massas Queres diamante? Vamos pegar diamante também Não há problema em relação a isso É só procurá-lo É só procurar Diamante Temos redstone E acho que o pessoal Já andou por aqui a minerar Olha aqui Olha isto Olha isto Olha isto Mano Droparam aqui tudo Meu Deixaram tudo aqui dropado Uau Olha Chegaram aqui Eu não sei A que nível é que nesta dimensão Esta dimensão é só assim pessoal É só grutas Ok? É só para minerar Só Nós não conseguimos sair Aliás Se eu tentar Eu até vou tentar Meu Deus Olha a quantidade de coisas que eu tenho Eu até vou tentar Para vos mostrar Como é que é pessoal Se calhar vamos chegar Deve ser tipo Deve ser a mesma coisa Do que irmos para Para o Nether Ok? Vamos provavelmente Encontrar uma camada De De Como é que se chama? Uma camada De coisa A impressão minha Ou a super peak É que está a durar Muito pouco E vai partir Muito rápido Estava a querer Parecer que sim Eu quero chegar lá em cima Pessoal Eu quero ver o que é que há Eu quero ver se consigo chegar Ao limite Estamos na camada Estamos na camada 28 E nós disponemos Numa camada Que pelos vistos É a camada boa Para nós Procurarmos Por diamante Então já Ui 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 Isso vai ser Assim torna-se mais complicado Se começarem a cair coisas Ok Bora Quantidade de blocos Meu Deus do céu Já tenho um inventário cheio Para vocês terem a noção Já tenho um inventário cheio Mano Já vamos na camada 44 45 46 Eia Isto é que não dá Não é lá muito bom Isto é que não é lá muito bom Ficamos sem picareta Meu Deus Ok Vamos lá Sobe Parte isto Ok Está tranquilo Bora Continua a subir Continua a subir pessoal Já estamos nas camadas 50 Ok Provavelmente nós vamos subir Para a camada 100 Ou algo assim Do género E nem assim Nós vamos ter saído Do lugar E eu não sei Se nós vamos encontrar Diamante Em camadas Aqui estão em cima Provavelmente não Provavelmente vai ser Só pedra Já estamos na camada 60 Não deve dar para sair Provavelmente Deixa-me ver Se eu consigo aqui Abrir o mini mapa Tu? O que é que me está Acontecer O que é que me está a acontecer? O que? Não vejo nada Espera Eu tenho que descobrir O que é que é isto Que botão é este? Por que é que eu deixei De ver Dessa forma? Eu cliquei no M Sweet Vision Ah é do vampirismo Ah ok Isto deve ser para eu poder Isto é algum poder Para eu poder ver Entidades Ou alguma coisa assim De género Está tudo bem Bom Não me parece que haja Minérios mais para aqui Para cima E não vamos chegar lá Não vamos chegar a lado nenhum Na realidade Acho que não vamos chegar a lado nenhum E não devia estar a desperdiçar A minha picareta nisto 80 pessoal Camada 80 já E o que falta Provavelmente E o que falta Provavelmente Olha Carvão Nada mal Nada mal Olhem já o meu inventário O meu inventário Está cheíssimo Já Bem Estamos muito em cima E não vale nada Pessoal Vamos embora Transforma em vampiro E não me transformei em vampiro Impressionante Ok Já estamos transformados em vampiro Estamos aqui embaixo Na camada 4 E acredito que nesta camada Ou na camada mais acima Tipo na camada 12 Talvez Por aqui Talvez consigamos Dinamante Ok Talvez esta seja A camada Para nós conseguirmos Diamante Então Let's go Eu quero encontrar Diamante Só porque sim Porque esta é a dimensão Onde nós Temos a possibilidade De encontrar Diamante E não posso perder Essa possibilidade Estou Estou Andava que estranho Estamos na 11 Ok Se nós continuarmos Olha Estou a encontrar Redstone Até agora Nada de mapa Tudo bem Opa 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 Diamante GG Encontramos diamante Na camada Um bocadinho mais acima Na realidade Olhem só É só grutas Pessoal Só grutas Só grutas Só grutas Olha isto Meu Olha que gigante Mano Eu vou voltar Para trás Só mesmo Para não perder Para não perder Aqueles diamantes Era para aqui Não era Aqui os diamantes Eu não quero perder Os diamantes Ok Vamos só Fazer aqui Um Espacinho Para nós podermos pegar Não é que eu preciso Muito de diamantes Mas É sempre interessante Nós encontrarmos Diamantes Assim Tipo Boés Numa dimensão Assim Como esta Para as terras Temos diamante Perfeito Afinal os achievements Não foram todos Eliminados Por completo Afinal alguns deles Ainda continuaram Deixa eu ver Se encontramos mais Algum diamante Por aqui Provavelmente Já nestas camadas Onde eu estou Já não vou encontrar Diamante Obviamente Não Aqui não há nada Aqui não há nada Volta para trás Volta para trás Volta para trás Temos aqui ouro Que é interessantíssimo E por exemplo Para pegarmos bastante ferro Para Para podermos fazer carros Aqui é O melhor lugar O melhor lugar Vamos encontrar Muito ferro E vamos conseguir Muitos minérios E muita coisa Para podermos Fazer os nossos carros A vontade Meu Deus do céu Eu quase caí Eu quase caí Caraças Tá Eu vim por aqui Não foi? Já Uau Posso passar? Ou não me deixam Não me deixam passar Estou na camada 13 Estou na camada 13 Não me lixem Vamos continuar A andar por aqui E ver o que é que encontramos A nossa picareta Já vai pela metade Olha Abrimos mais um espaço Aqui de lava Coisa que Não nos permite Ter mais diamante Porque não aparecem Por lado nenhum Estamos outra vez Na camada 11 Nada mal Pode ser útil Para nós Encontrarmos aqui Algum diamante E vamos encontrar Agora lava Outra vez Já está aqui a lava Ok? Até agora tudo bem Até agora está tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos partir para aqui E vamos ver Se Em algum destes espaços Nós temos sorte De encontrar Diamante Não Não há diamante aqui Volta Vamos embora Continua Em frente É continuar em frente E não continuamos Ficamos sem picareta Bem Esta dimensão do diamante Está um bocadinho escassa Pensei que Abriria muito mais diamante Pensei que Iamos encontrar Muito minério Mas tipo Muito mais fácil Do que aquilo Que encontramos Ao todo Assim a partir de À toa Completamente à toa Conseguimos 27 iron horse Impossível Com tanto ferro Que eu apanhei Só consegui 27 iron horse Foi mesmo 8 ouros 64 red stones 31 carvões E 2 diamantes Eu vou explorar um bocadinho E ver o que eu consigo Por aqui Por esta dimensão Se vocês quiserem Que eu no próximo episódio Explore mais um bocadinho Aqui esta dimensão Digam nos comentários Se calhar faço isso E é pessoal Espero então que vocês Tenham divertido com este vídeo Tenham gostado desta dimensão Apesar de não ter assim Tanto diamante como eu Achava que tinha É a primeira vez Que eu entro nesta dimensão Atenção pessoal Então percebam que Eu realmente achava Que íamos encontrar Uma absurdidade Nem existe essa palavra Uma absurdez Também não existe Mas Uma coisa muito absurda De diamantes E esmeraldas E esses minérios São mais difíceis De encontrar Pelos vistos Não foi assim A raridade Continua igual Nesta dimensão Do que no mundo real Então Mano É explorarmos E vermos Se encontramos diamante E se encontramos Essas coisas todas Espero então que vocês Tenham gostado deste vídeo Pessoal Deixem o vosso like Partilhem Comentem E até a próxima Tchau Fiquem bem Transcrição e Legendas Pedro Negri